Bom dia, casa 3 quartos aqui no Recreio Panorama, essa aqui eu fechei a venda já, tem a do lado direito, onde a única diferença é que o porcelanato da churrasqueira que é preto, essa aqui é branca. Casa no setor Recreio Panorama, então está bem próximo a Perimetral Norte, um dos melhores bairros, tem um supermercado a menos de 100 metros aqui, do imóvel. A casa está perto de sair já a documentação de certidão de matrícula, e aí o dono finaliza, falta só colocar os blindetes, calçada e a parte aqui das pedras, né? Então, 3 dias de serviço, finaliza o imóvel. Ok? Primeiro quarto, vamos ver se o banho social é bem largo. Segundo quarto, e a suíte. Suíte grande, ampla, um banheiro muito bom também, para colocar bastante armários aqui nessa lateral.